Cadê os alunos atrasados? Bom dia, professor! Bom dia, professor! Bom dia! Alunos novos, podem sentar. E aí, André? Quando chegou atrasada, você pode entrar. Só no meu lugar. Aqui não tem só um inscrito novo para vocês capazes de escrever o meu lugar. Se você nunca tem... 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 Se você não quer ter um processo do meu pai advogado... Se você nunca tem um processo do meu pai advogado... Você chegou atrasado, agora você vai sentir... Você está rindo de quebra, assim? É aula de história. Nossa senhora! Eu vou falar de... Pode ir para o recreio. Eu vou mexer no celular, porque eu não sou pobre, que nem outras pessoas, né? Eu sou a menina, mas eu sou pobre, que nem outras pessoas, né? Eu sou a menina, mas eu sou pobre, que nem outras pessoas. Você vai ficar sem recreio. Vai ir para a sala. Eu sou a menina, mas eu sou a menina, mas eu sou a menina.